O acróstico é um gênero de composição, geralmente poética. Só que não necessariamente precisa rimar, só é poética, sem rimas, que não é obrigatório. Mas se você quiser fazer a sua rimando, fica muito mais bonito ainda. Então, o acróstico é um gênero de composição, geralmente poética, que consiste em formar uma palavra vertical. Olha lá, palavra vertical, só para lembrar. A vertical é de cima para baixo, ou de baixo para cima, como você preferir. E o horizontal é aquela deitada. E o acróstico, ele está se referindo a palavras verticais. Consiste em formar uma palavra vertical com letras iniciais ou finais. de cada verso gerando um nome próprio, ou uma sequência significativa. Ficou difícil entender o que vem a ser o acróstico? Eu vou dar um exemplo aqui com a fábula, não sei se vocês conhecem a fábula, o sapo e a borboleta. Vocês conhecem? Pois é, então eu vou apresentar essa fábula em forma de acróstico. Vejam lá. Só voltando rapidamente. Aqui diz o seguinte, que as palavras têm que estar na vertical. Então, eu vou usar as palavras sapo e a borboleta. E escrever na vertical. Vejam lá. Sapo e a borboleta. Então, a partir dessas letras, que eu vou escrever as frases que eu quero. Lembrando que as frases têm que estar de acordo com a história do sapo e a borboleta. Então, eu vou começar. Vejam lá. Com a letra S. Sabia que sou mais bonita? A borboleta disse ainda ao sapo. Pobre batráquio asqueroso. O que você é me causa nojo. E o sapo, com toda a calma do mundo, assim respondeu a borboleta. Bonita é minha natureza anfíbia. O que também me protege mais. Rios e solo me dão guarida, brejos e até mesmo matagás. O que você faz para se defender? Livre viajo sobre todos os animais. E, num segundo, o sapo projetou tamanha língua no espaço, acabando assim com o embaraço. Viram? Algumas palavras rimaram. Por exemplo, aqui, matagás rimou com animais. Espaço, final de espaço, rimou com embaraço. Amfíbia rimou com guarida. Guarida. Só que, como eu falei, o acróstico não necessariamente é obrigatório fazer a rima. Mas, ela precisa contar a história. Nesse caso aqui, o acróstico contou a história da fábula entre o sapo e a borboleta. Agora, qual é a atividade que vocês vão fazer? Vejam aqui, o acróstico construído com a palavra bom humor. Estão vendo a palavra bom humor aqui? Olha lá. Bom humor. Parecido com o sapo e a borboleta, a palavra bom humor está escrito na vertical. Então, foi criado um título. Olha, tenho bom humor quando? Bom humor. Bondade é uma palavra-chave da vida. Oro e peço a Deus alegria para viver. Muito me alegro ao ver a natureza criada por Ele. Herança para mim é o anel mágico da paz. Um sorriso sai fácil dos meus lábios. Muito tenho a agradecer e pouco a pedir a Deus. Perceberam que as frases estão de acordo com o tema que é bom humor. Baseado nesses dois modelos que eu apresentei, do diacróstico, do sapo e da borboleta. E o bom humor, vocês irão construir um acróstico com a palavra felicidade. Olha aqui, eu já coloquei as letras na posição vertical. Olha, felicidade. E agora vocês vão criar frases começando com a letra F, frases começando com a letra E, com a letra L, com a letra I, com a letra C e assim sucessivamente até a letra E. E as frases, elas têm que estar relacionadas com o tema que é felicidade. Eu vou deixar aqui essa opção livre. Caso você não queira fazer com felicidade, você pode escolher uma outra palavra e fazer. Quando for na terça-feira, fiz, inclusive, eu já até escrevi a minha e o título está bem aqui, ó. Quando você nasceu. Que é um acróstico que eu fiz com as iniciais do nome do meu filho. E eu dei um título chamado Quando você nasceu. Nesse acróstico, eu falo do momento em que meu filho nasceu. Então, a atividade de vocês, o tema é felicidade, mas como eu falei, fica livre. Se vocês quiserem escolher uma outra palavra aqui, vocês podem. Se vocês quiserem escolher uma outra palavra aqui, vocês podem.